Olá, mas por Cris, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar contando pra você quais são os 4 mistérios do Rosário. Então se você já se interessou pela assunto do vídeo, aguarde um minutinho aí e só bora. Mas primeiramente vamos falar um pouquinho sobre o Rosário. O que é o Rosário? O Rosário é conhecido por ter 200 avemarias ou 4 terços de 50 avemarias cada com os 4 mistérios. Que são eles? Mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Até 2002 ele continha somente 150 avemarias, quando por decisão do Papa, São Paulo II, foi acrescentado um mistério a mais. Agora que eu já dei um resumão sobre o que é o Rosário, sobre quantas avemarias contém o Rosário, vamos entrar em detalhes de cada mistério. O primeiro mistério é o mistério gozoso. No mistério gozoso, contemplamos primeiro a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Segundamente, contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. O terceiro mistério do terço gozoso, contemplamos o nascimento do menino Jesus. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. E o quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Segundo mistério, é o mistério luminoso. Onde nele contemplamos, no primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Segundamente, contemplamos a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. No terceiro mistério, contemplamos a anunciação do reino de Deus e o chamado à conversão. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração do Senhor. E no quinto mistério, a instituição da Eucaristia. No terceiro mistério, que é o mistério doloroso, primeiramente, contemplamos a agonia de Jesus no horto. Segundamente, contemplamos a flagelação de Jesus. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de Nosso Senhor, coroação de espinhos de Nosso Senhor. No quarto mistério, contemplamos Jesus carregando a cruz ao caminho do Calvário. E no quinto mistério, contemplamos a restrição e morte de Nosso Senhor. Agora, o quarto mistério, é o mistério glorioso. Nele, contemplamos a glória de Jesus. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Nosso Senhor. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Nosso Senhor ao céu. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. No quarto mistério, contemplamos a assunção de Nossa Senhora. E no quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Vídeozinho rápido, uma catequese rápida, uma catequese básica. Eu estou ensinando um pouquinho do que eu sei pra vocês. Espero que vocês busquem se aprofundar cada dia mais nesses assuntos. Porque eu só dou o primeiro empurrãozinho a caminhar do resto de vocês que tem que dar. Não se contentem com um pouco do que eu falo aqui. Porque, como eu falei, eu sou leiga nos assuntos. E eu ensino, na verdade, eu falo um pouquinho do que eu sei. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o like, de compartilhar o canal e de se inscrever também. Deixe um comentário se você quiser. Esse é o meu vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!